Bom dia gente, estamos aqui no Conjunto Vitória, Rua D, fazendo aí a imprimação A imprimação não, já é a imprimação, exatamente, para fazer a pavimentação Uma obra do governo federal, uma obra, uma emenda do senador Roberto Rocha E projeto também da prefeitura, certo? E aí que está sendo executado E quem estiver achando ruim com as obras que estão sendo feitas na cidade Morde as costas, que é melhor, viu? Tem mais efeito do que essas palhaçadas que estão aparecendo aí